E tinha que ser um nome. Ela disse, não, bora mudar o nome da banda. Eu digo, não, eu não vou mudar o nome da banda, porque... Quem declara o imposto de renda? Aí manda o Eric. O carro tá mandando de quem? Hoje a gente chega no interior e tá lá, Eric, sou Andrade. Ah, é o cara do swing de gueto, né? Então, o swing de gueto vai... Eu faço muita questão que isso permaneça pra todo o tempo. Porque o swing de gueto é a minha veia. Foi algo que eu quis muito quando saí da paquera. Então, a gente montou o swing de gueto e mudamos por uma questão mercadológica. Mas o SDG, o swing de gueto, sempre vai estar com a gente. Independente se a gente não usar mais o nome, mas a banda... Ah, eu vou curtir a swing. O povo fala muito isso. Então, a swing sempre com a gente. Com o Eric, sou Andrade, com a Lielma. Então, Eric, sou eu quero que você me apresente a banda. E toca aí uma das de vocês. Pronto. Você quer cantar uma sua, meu amor? Não, canta mais uma da segunda. Vamos lá. A banda, por exemplo. Eu tô com o meu diretor musical, é baterista Bruno. Eu falo é elenco fixo. Não fala aqueles que você liga em cima da hora, não. Fala aqueles que vão direto mesmo. Aqueles que não tem esse negócio, não. Aí tem o Matheus... Matheus, que é quatro anos eu aturo ele. Ah, boa. Aí, ele não, ele é novinho. Ele tem um ano e pouco só. Ah, muito bem. Né? Novinho. Aí tem o Bruno Lima, guitarrista. O William, tecladista. Isaac, percussão e beckin. Saúl e Lucas, percussionistas. Aí temos quem mais? Tem João. João não, mamãe. Na produção. Não, mamãe por quê? Não, mamãe por quê? Ah, sim. Pois é, aí. E ele fala um negócio meio estranho. Ele tem uma história assim, rapaz, não faça isso que vai dar merda. Ele, é, vai merdar. Aí, ele pra pedir um alicate, a gente tava ajeitando uma coisa assim. Mano, peça um alicate ali, por favor. Aí, ele voltou. Eu disse, pá, o cara não me emprestou, não. Eu disse, por quê? Aí, eu chego lá e disse, é, um alicate aí. Quem vai emprestar um alicate pro cidadão desse? Mas tem ele, tem o Pissirico, né, que é o nosso também, o Rode. Mas não faz o que o outro faz, né? Não, faz não. Faz não, faz não. Belinho, que é o eterno parceiro nosso também. Então, assim, a gente tem, nós temos uma equipe grande. Natália também. Natália agora, que entrou agora pra vai, a banda também não sabe. Tem o Marlon e o Pedro, que são os dançarinos, que dançam no Carnaval. E agora, vão entrar 100% na banda, nos bailes, nos casamentos. Agora, teremos uma dupla de bailarinos também, pra ajudar a gente aí a sacolejar o povo aí. Então, vamos lá, tocar uma aí de vocês? Faz não provoca, não provoca. Mais uma deles. Sandro Bala, Tito Ivo 40 e... Oxinho Nascimento. Vai lá, pai. Alô, Saúl! Será que seu coração já tem dono? Passeia nos meus sonhos, chega a dominar. Provoca bagunça e logo some. Vai levando tudo contigo, o meu olhar. É o desejo, a flor da pele. Uma vontade intensa de te amar. Só você percebe que me controla com esse seu olhar. Tem coreografia, ó. Para, não provoca, de firraça, não faz assim comigo, não, comigo, não. Para, não provoca, de firraça, não faz assim comigo, não, comigo, e ela para. Pronto. Muito legal, ó. É, fugiu. Gostei, gostei. Fugiu da historinha. Não, e é difícil de interpretar. Tem uma linha melódica muito louca essa música aí. Coisa de baiano. Tem que alcançar uns timbres, assim, muito, muito difíceis. A gente, nesse meio de formatura, casamento, a gente é obrigado a passar por muitos estilos, né? E é difícil. Se aperfeiçoou até um pouco mais. Não, eu estou falando que a composição mesmo também foi pensada dessa forma. Isso aí exige uma interpretação. Sim, melodia linda que eles fizeram. Olha aí, Sandro Bala, Ivo, Rochinho. Na verdade, eu acho que não foi nem a intenção deles. A intenção deles era ser uma swingueira, eu acho. Essa música, era para ser uma swingueira. E transformamos ela num... Aí, a gente ouviu, tentou colocar no beat do pagode, na batida do pagode, não sei, está muito lenta, está lenta e tal, e deve tentar fazer a rocha. E, né, dá certo. São essas coisas que o compositor pensa de um jeito, a banda pensa de um outro, a gente faz a fusão e acaba saindo. Ele nunca pensou essa zaneja. Ele, meu Deus, virou um sertão. Virou um sertão. E é legal, eu gostei. A música é boa, chiclete. Erickson Andrade, banda Erickson, primeiro, cara, a gentileza de ter vindo numa sexta-feira aqui não é fácil. Eu sei que você tem muitos compromissos. Então, muito obrigado, de verdade, pelo carinho. E, pô, parabéns que vocês fazem parte aí do best-tip de músicos profissionais que realmente dão orgulho pra gente quando vai em um ambiente, que vai em qualquer casa de show ou então em um evento e vê vocês lá fazendo de um nível, sabe, de qualquer lugar desse país. E que bom que vocês estão aqui, tão perto da gente, pra fazer alegria pras pessoas. Tá certo? Ficou grato, meu irmão. E não demora a chamar a gente, não. Ah, claro. Agora a gente tem que voltar pra lançar o DVD. Claro, com certeza. Porque o Cairo já vai fazer de sunga lá a hipnose, não é, Cairo? Já pode ser a atração do DVD. Boa. Não? Vou fazer. Olha. Vou fazer a do bambolê, viu? Preparar a do bambolê do Tchão? Da cordinha. Eu vou fazer o bambolê. Agradecer a você, ao Saulo, que é sempre um querido, há muitos anos, respeita o nosso trabalho. Demais. Não cobra jabá. Não cobra jabá. Isso é um... Não, mas é. Você sabe... Tem que investigar quem foi que cobrou jabá do Erickson, viu? Ele falou aqui que já rolou. Não sei de nada. Agradecer o carinho. Com o passar do tempo... Ouve, porra. Com o passar do tempo, a gente vai aprendendo a valorizar algumas pessoas que você não encontra todo dia, que não é do seu ciclo de amizade direto, mas que tem um respeito tão grande por você, que quando você... Ele me ligou e disse, Erickson, dá pra você... A gente tá de São Paulo. Dá pra você vir nessa sexta de goleão, eu não tô em São Luís, mas você pode marcar na próxima. Opa. Porque, assim, é um pedido do Saulo pra gente aqui. Muito bem, muito bem. De algumas pessoas, a gente não vai pontuar. São poucas, mas ligou, a gente vem correndo. E se a gente falhar, a gente pede perdão e pede pra relaxar. Mas de não pra você ver como se você não tem as portas fechadas. Não, não. Eu já disse não pra ele. Já disse. Já disse. O pessoal faz show do estréio do mosquito pra frente. Aqui ainda não rola mais. Eu já disse não pra ele sim, ele entendeu e é parceiro. Respeito o máximo a você, a ele e a todos a difusora. Não, Erickson, mas parabéns pelo trabalho. Ele é uma... Obrigado pela sua gentileza de ter vindo. Casa não, casa não, não precisa não. Vamos ver, vamos ver. Vai ter padre, testemunha, um monte de gente mala. Ele que ande na linha. Aí, 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 nego vai lá na... Vai lá na América, lá na Le Biscuit, pega aquelas torradeiras de 50 conto e dá de presente. Não, não rola. Não, não faz isso, não. Não dá ideia. Não, meu Deus. Você sabe como é que rola agora, só pra finalizar? Como é que é o nome do site? Icazei. Icazei. Você lá faz a historinha, a pessoa vai e compra os produtos e você resgata somente o dinheiro. Ou o produto se você quiser. Ou então, viagem pra Cancun, viagem pra Ibiza. Mano, obrigado. Ei, não vai no Procun, não é na justiça, não é na bala. O cara dá se quiser e dá o canto, dá o balão. Come, come, come e vai embora. Você deixou dar presente lá, não deixou nada. Não, tem uma pulseira. Eu só faço festa de aniversário. Eu só faço festa de aniversário, se somar o presente e der mais do que eu gastei na festa. Ave Maria. Eu sou a canção. É muito fácil pra ti ir, pra ti é fácil. Então, obrigado. Você é o Caio, não é isso? É um prazer, meu irmão. Quero ligar você, tá? Vou juntar aquele pessoal, aí a gente vai resolver essa história uma vez por todas. Vamos lá. Chama um pistoleiro, não é o Caio. Com certeza, ele é mais barato que um pistoleiro e vai ser mais eficiente. Você não sabe, o Caio é formado no Estados Unidos, pô. Vai por mim, ele vai ser mais eficiente. Mas, ó, Erickson Andrade, Instagram, contato pra shows, contato pra eventos. Vamos lá. Arroba Erickson Andrade Oficial, arroba Elielma Vasconcelos, Mateus Luna MS, ML, MLS, botou pra ninguém achar. Matheus Luna MS. É. MLS. Vai ver se no Tinder é mais fácil. Bruno Silva, Bruno, Bruno GB, Bruno Silva GB. É um pessoal que bota pra ninguém encontrar. Imagina se fossem bonitos, né? Aí é. Então, assim, muita gratidão. Telefone pra contato, é o 9898287-3226, né? 24 horas no ar. Ligue em 4 da manhã e transfira o dinheiro às 5 que eu aceite. Maravilha. Pode ligar. Opa. Então vamos fechar esses contratinhos aí. Vamos embora. Erickson Andrade aqui no programa De Repete, muito obrigado. Vamos tocar agora a música. Vamos. Só você não vê, finge que não sai. Ai. Essa é outra. Não é essa. Bora. Bota pra tocar. Só você não vê o trabalho novo do Erickson Andrade e banda. Vamos embora. Junto com ele, uma galera boa aqui no De Repete. Vamos ver.